E aí rapazinhos e rapazinhos, convidados a mais um vídeo do canal E hoje eu vou avisar uma coisa pra vocês O meu canal não pode mais ser de games Porque meu tablet tem memória E ele não pode ficar, por exemplo, instalando jogos Aí se vocês gostarem eu trago mais, continuo com jogos Eu continuo instalando e blá 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 Aí a memória dele vai lá pro alto Mas eu tenho uma ideia Meu canal vai ser só de vlog Isso não é ótimo? É... eu acho, né? Faz o que? É, eu ainda vou continuar com o meu canal Me desculpe com esse tempo todo de vídeo Mas eu aposto Eu vou começar o canal amanhã Ou talvez depois de amanhã Porque eu tô meio gripada Mas eu já tô melhorando Então valeu, falou e tchau E aí Tchau.